E olha só, nada definido no PT, hein? Hoje a executiva nacional do partido retirou de pauta a situação aqui de João Pessoa que ainda vive aquela indecisão, se lança ou não a candidatura própria com o deputado estadual Luciano Cartacho, se lança a candidatura própria mas com a deputada estadual Cida Ramos à frente na chapa ou ainda se não entra na disputa e apoia o atual prefeito Cícero Lucena à reeleição. A tese de apoio a Cícero é defendida pelo presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, Jackson Macedo mas o Diretório Municipal da Legenda quer lançar o nome. Ainda não há previsão para que uma nova reunião seja marcada para tomar essa decisão.